Continua agora o Alter Eber elaborando o tema baseado no exemplo, na analogia que ele nos trouxe da anulação do raio solar dentro do globo solar, quando ele se encontra incorporado na sua fonte original, ou na sua causa original, que é o próprio sol, que lá ele não tem identidade própria, é completamente nulificado. Então, prossegue o Alter Eber nos diz, Desenvolvendo agora o exemplificado, trazendo a ideia que está por trás da analogia que o Alter Eber queria nos oferecer. Então, nas palavras do Alter Eber de maneira similar a essa, como nós explicamos no exemplo do sol com os raios solares, precisamente a sua imagem e semelhança, espelhando a analogia com os raios de luz, que perdem a identidade no interior do globo solar, lá eles são completamente nulificados. Então, nos diz Alter Eber, isso é um exemplo para ilustrar, para nos ajudar a entender, como também todas as criaturas são destituídas de sua identidade separada, pelo fluxo de energia divina do sopro de sua boca, que flui para as criaturas. Da mesma maneira também diz o Alter Eber, nós podemos e devemos entender, como todas as criaturas, todos os seres, não só espirituais, anjos, almas, mas também até os seres terrestres, físicos, materiais, eles também, todas as criaturas são destituídas de sua identidade separada. Isso que nós achamos eu sou mais eu, ou que isso é consistente, que isso é uma criatura, que isso existe de forma independente, ou tem alguma autonomia, etc. Na realidade, toda a existência de todos os seres e criaturas é devida pelo fluxo de energia divina do sopro de sua boca, que flui para as criaturas. É esse poder energizante de Deus que dá-lhes existência a todos os seres e a sua fonte. Portanto, as próprias criaturas não têm mais identidade do que um raio de luz que emana da fonte divina do fluxo, o sopro de Deus que flui para elas e se incorpora dentro delas, transformando-as de nada em algo. Como nós dissemos, uma vez que as criaturas não têm nenhuma existência per si, não têm qualquer autonomia, não têm qualquer independência, elas têm uma dependência completa, total e absoluta nessa força energizante de Deus que tem que estar presente sobre elas o tempo todo, para retirá-las do nada, da nulidade vazio, senão elas instantaneamente desaparecem, se desintegram, voltam ao nada, não sobra nada, não sobra cinzas, não sobra resquícios, é nada, pode ser um nada absoluto. Portanto, o que a gente constata é que a real existência de todos os seres e criaturas é apenas e tão somente a divindade embutida dentro delas, é apenas e tão somente a energia vitalizante de Deus, o sopro de Deus, a palavra de Deus que está presente dentro de cada ser e criatura, dando a ele vida e existência. Portanto, ele nos diz que existe essa correlação entre as criaturas com o fluxo divino vivificante que lhes dá a existência, na mesma proporção que a luz, o reflexo do Sol, em relação ao globo solar, a sua fonte e origem, uma vez que a divindade é a fonte e origem de toda vitalidade e de toda energia presente em todos os seres e criaturas, e essa energia, por assim dizer, é chamada o sopro divino, a palavra de Deus, é um reflexo, como um raio, um facho de luz, da luz divina, que é derivada da sua essência. Então, é assim, seguindo, portanto, o mesmo raciocínio que nós vimos na analogia, aplicando agora a força divina atuante dentro das criaturas, que conclusão isso vai nos levar à identidade das criaturas, portanto, isso que nós vemos ou sentimos das criaturas, os seres como consistentes, como palpáveis, como existentes, como autônomos e independentes, ele nos diz, que isso é uma ilusão de ótica nossa, porque nós não estamos capacitados de ver o principal essencial, que é a divindade presente dentro deles. A identidade das criaturas, portanto, é anulada pela fonte delas, assim como o raio do sol está anulado quando ele se encontra dentro da fonte, dentro do próprio globo solar, como a luz do sol no interior do globo solar, que não tem identidade separada, sendo considerada literalmente nulidade e vazio, conforme a gente disse, explicou, e mais do que isso, e não pode ser designada como um ser de modo algum, dentro do sol não podemos distinguir, identificar, olha, isso é o raio do sol, que vai sair do sol? Não, lá tudo é sol, absolutamente somente sol e nada mais. Ela nem pode ser designada como um ser de modo algum, enquanto está dentro da sua fonte. Como nós dissemos, onde ela pode ser chamada de raio solar, reflexo do sol, somente na atmosfera terrestre, debaixo dos céus, onde sua fonte não está presente, e lá e apenas lá nessa situação e nessas circunstâncias, ela pode ser descrita como um ser independente. E nós vamos ver adiante que aqui existe uma grande diferença, uma diferença gritante e importante entre o exemplo e a analogia, e a tese e a ideia que nós estamos procurando entender e transmitir. Mas antes de chegar nisso, o Rebbe nos fala aqui que da mesma forma que nos foi explicado, que a luz do sol, quando dentro do sol, ela se encontra totalmente nulificada, sem qualquer identidade própria, totalmente anulada. O mesmo, na realidade, ocorre em relação às criaturas, quando elas estão incorporadas dentro da sua origem causal, dentro daquilo que é a sua fonte de energia vital, que é a divindade. Ela se encontra num estado de total e completa nulidade, de completa anulação, anulação da sua existência em relação ao fluxo divino, ao poder energizante de Deus, a palavra de Deus, que lhes dá a existência que está investida dentro delas das criaturas. Assim como falamos em relação aos raios solares, a luz do sol, quando ela se encontra incorporada dentro da sua fonte. Lá, ela perde toda a identidade própria. Somente quando ela está apartada, quando ela está distanciada, afastada do globo solar, quando ela está na atmosfera, chegando até a Terra, daí ela pode ser considerada um ser à parte. Podemos dizer que esse é o raio solar, porque, de fato, não é o sol, é apenas o raio do sol. O mesmo também quando as criaturas podem ser definidas como criaturas, vistas como criaturas, independentes, etc., quando elas estão apartadas e distantes da sua fonte e da sua origem. Na realidade, como nós vamos ver, de fato, as criaturas jamais estão apartadas da sua fonte. As criaturas jamais estão distanciadas da sua origem. As criaturas só existem porque essa força divina original está presente continuamente dentro delas. Mas aqui o Walter Heber vai nos dizer quando nós podemos ver e sentir criaturas. Porque aqui no nosso mundo vamos ser realistas. A gente não está vendo divindade, a gente está vendo criaturas palpáveis, físicas, materiais, etc. Ele nos diz quando isso se torna possível, quando a gente tem essa percepção de que as criaturas têm uma existência própria. Em que momento a gente sente e percebe isso? Somente quando elas estão, entre aspas, distantes da fonte. Quando nós não estamos vendo a sua fonte causal, quando nós não estamos percebendo a sua origem e a origem divina, quando nós não captamos a força energizante, vital, que lhes dá existência, etc. Aí então, e apenas então, e por causa disso, nós percebemos as criaturas como algo próprio, algo independente, algo consistente. Apesar que tudo isso é aos nossos olhos, na nossa visão limitada, na nossa visão até embotada. Isso que vai nos dizendo esses seres não têm autonomia, não têm independência, eles existem apenas pela palavra de Deus, pela energia divina presente dentro, investida dentro deles. Mas quando nós podemos identificá-los como seres separados, isso ocorre, isso nunca pode acontecer, exceto para nossos olhos físicos. O problema é quando nós estamos cegados de espiritualidade e de divindade, com esse impedimento de ver divindade, então, exceto para os nossos olhos físicos, que não percebem, nem captam de forma nenhuma, a fonte espiritual dessas criaturas. Porque no fundo, na realidade, como ele vai nos dizer em seguida, no caso de Deus e as criaturas, aqui seria como o raio do sol sempre dentro do sol. No caso do sol e raios do sol, é possível, é concebível, e assim de fato ocorre, que os raios do sol estejam em um lugar onde o próprio sol não se encontra. Mas isso em relação à divindade não existe, porque Deus é onipresente, Deus está em toda parte. Em outras palavras, esse reflexo divino que se constitui na força energizante que dá existência para todos os seres e criaturas sempre está incorporado dentro da fonte. Mas o que fazer que aos nossos olhos, para nós, com olhos carnais e físicos, que não somos capazes de ver divindade, de captar e perceber espiritualidade, para nós parece que eles estão apartados, parece que os seres e criaturas estão separados da divindade, e nós, porque nós não vemos a força divina atuante dentro deles. Porque se percebêssemos isso, nós iríamos perceber também como tudo está completamente nulificado, completamente anulado diante de Deus. Mas como com os nossos olhos não percebemos isso. Por mais que de fato tudo está incorporado dentro da fonte origem, como o raio do sol dentro do sol, aqui não existe lugar fora de Deus, onde Deus não esteja. Então tudo está dentro da fonte origem, portanto sempre está completamente anulado, sem qualquer identidade própria. Isso que nós não vemos e percebemos é por um problema e limitação nossa, que aos nossos olhos parecem apartados, parecem distantes. Isso que ele nos diz, exceto para os nossos olhos físicos, que não percebem nem captam de forma nenhuma a fonte espiritual dessas criaturas, que é o sopro de Deus, que dá existência a elas. Então ele nos diz, por isso, em função desse nosso problema, dessa nossa limitação, pela nossa falta de acesso à espiritualidade e divindade, falta de captação direta da divindade, por isso vemos as criaturas como físicas, materiais e consistentes. Para nós isso é uma realidade, é o que existe, etc. Com a aparência de seres reais independentes, da mesma forma que nós captamos a luz do sol. Assim como a luz do sol parece ser um ente real, quando está fora da sua fonte, da mesma maneira é a nossa percepção das criaturas e dos seres, uma vez que nós não vemos a energia divina fluindo dentro deles, a energia divina que lhes dá existência, que lhes retira do nada absoluto a cada instante. Então, os nossos olhos parecem que eles estão separados, apartados, e por isso nós vemos os seres e criaturas como entidades à parte, como nós vemos o raio do sol fora do sol, como um ser à parte. Então, os nossos olhos carnais que não são capazes de vislumbrar a fonte, o que que sim eles veem, o que lhes foi habilitado ver, a matéria, os nossos olhos não conseguem enxergar a espiritualidade, mas eles foram condicionados para ver o material, por isso nós vemos a matéria, o ser e a criatura, como de forma supostamente independente, ou consistente, ou sólida, etc. Da mesma forma que se enxerga a luz do sol quando ela está fora e apartada da sua fonte. Apenas que aqui nos faz essa importante ressalva, o Alter Rebbe, como já antecipamos, Todavia, há um aspecto em que nossa analogia sol, globo solar, raios solares, existe um aspecto que nossa analogia não parece refletir perfeitamente o que tenta representar a questão das criaturas em relação ao Criador, ao poder criativo, constante, divino, presente, energizando, dando vitalidade às criaturas. Por quê? Pois na analogia, a fonte que é o sol não está realmente presente na atmosfera, na atmosfera terrestre, nem sobre a Terra. De fato, o sol está lá no seu lugar e distante da Terra, da atmosfera. A luz tem ali na Terra a aparência de um ser separado. Por quê? Só porque está longe da sua fonte. Isso é o que nós vimos na analogia. Porém, esse aspecto esse lado da analogia não se aplica na ideia que estamos querendo transmitir. Diz Walter Rebbe, isso não é válido, porém, na nossa tese, na ideia que estamos tentando entender e transmitir da atuação de Deus, da força vital, energizante e divina dentro dos seres e criaturas que lhes retira do nada a cada instante. Portanto, eles não têm existência própria nenhuma. Eles estão completamente anulados a Deus. Mas aqui a gente poderia pensar, bom, então por que nós vemos criaturas? Talvez nós vemos criaturas quando elas estão apartadas da divindade. Porém, aqui ele está nos dizendo elas nunca estão apartadas, nunca estão distantes, nem podem estar. Deus é onipresente, a divindade está por toda parte, em todo lugar. Então, na realidade, as criaturas sempre estão incorporadas dentro da fonte e da origem. E aqui vai vir a pergunta, então, por que nós vemos criaturas? Se aqui as criaturas, de fato, sempre estão anuladas, nós não podemos, os nossos olhos não são capazes de ver divindade. Então, talvez a gente não deveria ver nada. Divindade nós não vemos porque os nossos olhos não estão capacitados para tanto. Mas então, por que nós temos a falsa impressão de imaginar que a matéria é tão consistente, é tão forte, poderosa, é uma criatura per si, autônoma, independente, etc. Se na realidade ela sempre está incorporada na fonte e a sua fonte é divindade e a luz dentro da fonte sempre está completamente nuificada, sem qualquer identidade própria. Então, a gente deveria ver só o nulo e vazio, não ver nada. Então, ele nos diz, isso não é válido, porém, onde todas as criaturas estão sempre dentro da sua fonte, diferente da analogia do raio solar em relação ao globo solar. No nosso caso, aquela ideia não é válida, porque lá o raio do sol está presente, se faz presente num lugar onde o próprio sol não se encontra e lá ele é considerado um ser à parte. Mas isso, de forma alguma, não é válido, porém, onde todas as criaturas estão sempre dentro da sua fonte, que é Deus. E acontece apenas que a fonte não é visível do olho. Na realidade, as criaturas sempre estão dentro da fonte, portanto, sempre estão anuladas. O problema, como nós dissemos, é nosso, é subjetivo, que essa fonte, que é a divindade, não é visível a olho nu para nós. E aí vem a pergunta interessante que lança o Alter Obe, por que, então, as criaturas não são destituídas de sua identidade por sua fonte, já que o que prevalece é a fonte e diante da fonte tudo se anula? Então, por que as criaturas não se anulam por completo diante da sua fonte, que é a divindade, já que a fonte está sempre presente e já que elas estão incorporadas sempre dentro da fonte? Como o raio solar dentro do globo solar, porque, então, as criaturas não são destituídas de sua identidade por sua fonte, que está presente. Então, na realidade, uma vez que as criaturas nunca estão apartadas, nunca estão distanciadas e nunca estão em um outro lugar onde a fonte e a matriz divina não se encontrem, apenas como nós falamos que nós, com os nossos olhos carnais, não somos capazes de contemplar a divindade, mas uma vez que, no fundo, na realidade, como nós vimos, as criaturas estão em constante estado de anulação diante da fonte que a sua energia vital é a sua energia essencial que lhes dá vida e existência. Então, de fato, nós vemos que as criaturas são completamente nulas diante do Criador se os nossos olhos carnais não são capazes de ver a divindade. Então, que eles não vissem também as criaturas, já que as criaturas estão anuladas diante da divindade e para a divindade. Então, como entender isso? Então, a divindade nós não vemos, percebemos, mas a matéria a gente sim vê e percebe como algo aparentemente muito sólido e consistente. Como isso é possível? Ahleavim zetsarichleagdi. Para responder a essa pergunta, precisamos, primeiro, esclarecer outra questão. Bem no estilo das exposições racíricas que despertam perguntas e depois trazem introduções, explanações, através das quais as dúvidas acabam caindo ou se solucionando. Isso nós vamos ver no próximo capítulo, seja para entender essa questão. A divindade nós entendemos por que não somos capazes de ver. Porque nós somos criaturas finitas, limitadas e a olho nu, olho carnal ou não somos capazes de captar a divindade infinita e limitada. Mas por que nós vemos e sentimos as criaturas se elas sempre estão em estado constante de anulação? Isso ele vai nos responder no capítulo 4, através de uma introdução que ele vai nos dar lá, explicando a dinâmica que existe entre os dois nomes divinos, Havaie, o tetragrama e Eloquim, que no versículo, no Teilim, no Salmos, são equiparados ao Sol, à luz do Sol e um escudo, chama Shumagen Havaie e Eloquim e entendendo a dinâmica de atuação desses dois nomes. A partir disso, nós vamos entender também esse assunto profundo, essa questão que nos foi agora lançada.